Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um Bastidores da Mecânica 4x4 BDM 4x4, seu canal de caminhonete do Youtube Manutenção, revisão, motor, câmbio, troca do óleo, fluido, câmbio automático, moçada, é isso aí Eu estou muito feliz, moçada, o nosso canal atingiu uma marca histórica O primeiro vídeo que passou da casa de 20 mil visualizações É o vídeo do preço do motor da Hilux, esse vídeo aqui, ó Fiquei muito alegre, moçada, muito alegre É como, rapaz, nós temos 7 mil inscritos Deu 3 vezes mais o número de inscritos Nossa, 3 mil por cento É uma marca histórica, moçada, muito top, moçada, eu estou alegre E valeu demais, moçada, estamos juntos aí, o canal agora já passou de 7 mil inscritos Então, tá nota 10, tá difícil administrar, moçada Tá começando a ficar uns comentários sem responder, tá começando uns comentários É, ficar meio perdido, assim, perdido no sentido que chega muito, moçada Eu estou, eu queria, se eu não me engano, sábado passado Teve um sábado que eu prometi uma resposta com uma COI Games E me esqueci, mas no sábado seguinte eu já, já vai ser a primeira Então, moçada, estamos assim Estamos juntos, agarrados na orelha Mas vamos lá, quem sabe, eu sou sozinho, moçada, pra fazer esse canal aqui Eu gravo, eu edito, eu faço as graças, eu coloco os memes Eu coloco as imagens Tudo O material também é produzido por mim E, enfim, moçada Mas estamos aqui para bem servir, né Afinal de contas, nós somos do BDM 4x4 Da AG Auto Mecânica 4x4 Moçada, se lembra daquela Hilux Depois que a gente fez um preparo aqui nela para uso fora de estrada Naquele vídeo, um vídeo de sábado, esse vídeo aqui, ó Pois então, estou aproveitando essa outra Hilux aqui, ó Também preparada para uso fora de estrada Pneu mais balão, como a gente chama, pneu balão Carroceria de madeira Ele acabou de fazer uma revisão pesada Não chegou a ser uma brutal Pesada, trocou caixa de direção Trocou bomba Hidrato Aí o cliente pegou o tal da Semi Nova, moçada Deixa eu fazer um comentário sobre essa caminhonete Ele pegou a Semi Nova Original Né? Porque ele achou que era melhor, moçada Não, tudo bem Pode ser Desde que seja Semi Nova, né? Pois então Precisou aqui nesse veículo aqui Essas peças grandes, né? Esse veículo trocou com a redentada Óleo, filtro, aí, essas coisas Colocou tudo novo, né? E colocou a caixa de direção A bomba E uma manga de eixo do lado direito Foi colocado Semi Nova, original Num lugar que vende essas peças aqui em Sinop Ele trouxe de lá Ok A manga de eixo que ele trouxe Estava empenada Teve que trocar A gente só descobriu no lugar A gente olhou, olhou Colocou no lugar Cambagem negativa A caixa de direção que ele mandou A primeira A gente já viu que era ruim Já mandou trocar Foi lá e trouxe outra Mais ou menos Ok Agora a bomba de direção Tá montado no lugar E tá arrancando a bomba Tá arrancando a bomba, moçado Aí eu pergunto Essas mãos de obras Como é que faz? Cobrar ou não cobrar? Eis a questão Vou ligar pra ele agora Vou falar pra ele Vem ver aqui A bomba que tá instalada Tá ruim Beleza? Mas tá, moçado O vídeo de hoje É relacionado Daquela caminhonete Que a gente colocou Kit de altura No sábado de manhã Lembra dela? Lembra que eu falei Que a gente ia manter Ela em contato? Pois então Dá uma olhada aí Nos vídeos que o cliente Me mandou com ela Lá No habitat natural É brutalidade Extrema, moçada É Hilux Em estado bruto É coisa linda É coisa linda de se ver Coisa linda Olha não Não vamos sem delongas Dá uma olhada aí Como é que a Hilux Tá lá Como que ela tá lá Plantada Literalmente No meio do bar Acompanhe Aê Neto Lembra dessa caminhonete Aqui? Novinha Zero Aê Estrada boa Ó Rasgou um pedaço No final Ela Caiu no buraco Fundou demais 500 litros de óleo Em cima Aí Esperando a máquina Vim puxar Sai não Amanhã Aí Ela passou Mas ali Ela Não Buraco Aqui Foi muito grande A máquina Fundou Aqui Ó Uma máquina Antes tinha afundado Aqui Fez uma valeta Aí Suspendeu A dianteira Esse pneu Tava fora do chão Que patinou Lá Ele baixou Ele tava alto Eu tenho uma foto Depois eu vou mandar Pra vocês A foto Ele tava alto Mais de palma Do chão Beleza Essa aí É É o Serviço dela Tem que cuidar Aqui é com os gatos Tem uns gatinhos Que andam por aqui Ó Vem cá Vem cá Esse aqui é o Rato da onça E é boa ainda Pelo tamanho dela Tá Um abraço Pra vocês Valeu Tchau Obrigado Aí Pode abandonar Vamos atrás De recurso Vamos voltar De a pé Pior de tudo É isso aqui Ó Olha o tamanho do gato Ó Coloca a minha mão Do lado Aí que a boca esquenta Tá irmão Esse é o problema Estradão Desce a pé E o gato E o gato Vai fazer o que Vambora Tá obrigado Não moçada Não moçada Fala sério É muito top Railux No seu habitat natural É a nona maravilha do mundo Porque tinha as sete maravilhas do mundo Aí inventaram a oitava Que foi o que mesmo As sete maravilhas Cataratas do Iguaçu Pirâmides do Egito O Taj Mahal E não sei mais Umas quatro aí Que eu não lembro Os jardins da Babilônia E um monte de coisa aí Aí me falaram Uma época Eu li que tinha Uma oitava maravilha do mundo Pois então Não sei se é a oitava Ou se é a nona Mas eu sei que De uma das maravilhas do mundo Railux No seu habitat natural Que é estradas como essa Que a gente acabou de ver aí É coisa linda de se ver Não moçada Que você viu lá Railux toda preparada Aprantou moçada Aprantou Que deve esperar Esperar o tatu chegar Neto Mas e aquele preparo todo Mas vocês viram lá A fundura Que estava aquele carro Moçada O chassis encostou no chão Quando o chassis encostou no chão Perde a tração Aí Não tem jeito Pode ter dois motores Que não vai Se o pneu Não importa O que o carro tem De motor De potência De estabilidade De preparo O que liga ele Ao solo É o pneu É por isso que na Fórmula 1 O pneu é tão importante Moçada Porque tudo que o carro tem De vantagens tecnológicas O que faz ele funcionar De verdade É a ligação com o solo Que isso Quem faz é o pneu É por isso que a gente vê Sempre eles falando Ah o pneu Vamos trocar pneu Não troca pneu Trocou nessa volta Não sei quanto tempo Dura o pneu Porque justamente É o pneu que liga Tudo que o carro tem Ao solo Essa regra vai para a luxe Todo aquele preparo Que a gente fez nela Kit altura Molejo Pneu BF Roda mais larga Tudo aquilo Se não tiver contato Com o solo O carro perde a tração Foi o que aconteceu Prantou Moçada Ali não Aí o crente Esperou o trator chegar Beleza Até por isso aí Que eu sei que Os Mitsubishi Os companheiros do canal Vão vir tirar uma ondinha aí Quer ver escuta Escuta não Espera Josiane Veja Josiane Tomás Daqui a pouco Espera o comentário dela Espera Moçada aí Para Antes de encerrarmos Dá uma olhada Nas fotos Que eu tirei dela Quando estava aqui ainda Quando a gente terminou o serviço Tira algumas fotos dela Dá uma olhada aí Um clipezinho de fotos Bem legal para vocês Top né moçada Pois é moçada Aqui é assim Sinop O Nortão do Mato Grosso É assim Aqui é a hora que Aqui pica pau Quebra o bico moçada É a hora que o filho Chora e a mãe não vê Separamos homens de meninos Aqui nessa região do Brasil E para encerrar esse vídeo Esse vídeo leve Esse vídeo pitoresco Um vídeo diferente A mensagem mais cheia de charme Do mundo Das gêmeas Gente Vocês sabiam Que o canal Aqui está bombando Tem mais de 6 mil inscritos Então não se esquece De dar seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Beijo Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho